E aí, Clã Chaldão, aqui de novo. Hoje a gente tá vindo com Minoria. É o Metroidvania pra PC e Nintendo Switch? Tenho certeza que é muito em breve pra Xbox também. Minoria aí é dos mesmos desenvolvedores de Momodora. E esse jogo tem muitos elementos de Momodora. E vamos lá jogar um pouquinho. Eu pretendo fazer uma série. Como esse jogo não tem muito segredo, vou ler todos os diálogos e a historinha. Ano de 1203, o calendário ramesiano, uma cerimônia proibida, lançou o reino sagrado de Ramésia em conflito de grande escala. Semanas depois, as princesas do reino foram sequestradas e mantivem o cativeiro por herégeas. Pá, não vieram saltar não. Medidas desesperadas foram tomadas como as expedições de freiras que partiram em direção à capital. A igreja declara que essas irmãs são capazes de purificar a ameaça das bruxas. Agora é a fé delas, é a única esperança de triunfar sobre a heresia. Corpos de bruxas! As outras irmãs não devem estar muito longe daqui, vamos continuar indo nessa direção. A princesa temos que ir depressa. Tá, é a nossa personagem. Ele é uma semilha! Essa área está infestada de bruxa, é nosso dever expurgá-las custe custar. Eu sou apenas uma noviça, mas espero que esse meu auxílio seja útil o suficiente. A cerimônia delas já começou. Não temos muito tempo, vamos prosseguir com a busca princesa. A gente joga com a Semilha. A gente esqueceu o nome dela. A Semilha tem uma espadinha, ela pula. A gente consegue quebrar objetos com ela. E é isso, é um Metroidvania, então a gente vai conquistando habilidades conforme passa o tempo. Tem um mapa. E é isso, ela rola também. Ela tá corpo a corpo. Não dá nem chance, não sai rolando. Esse jogo é o primeiro dessa equipe aí, que não é pixelado. Eles tentaram fazer algo diferente. E ficou bom, ficou bom. Só acho que as pernas da moça ficou muito grande, muito desproporcional. Quem que tem as pernas assim, amigo? Ana Rikman. Ana Rikman, essa menina, praticamente. Porque os bichos no começo são muito sossegados, mas logo eles não serão muito sossegados. A gente tá passando uns que atacam corpo a corpo e uns que atacam com bombas. É mais um diálogo? Essa parece ser uma área segura, irmã Semilha. Talvez possamos descansar um pouco aqui? Hum, o que houve? Então, você tem diálogo. Você pode escolher o que falar. Perguntar o que houve. Desculpe, é só que, para ser sincero, eu estou com muito medo. É a minha primeira vez em uma missão como essa. Apesar disso, eu confio na sua capacidade em uma Semilha. Por favor, não me entenda mal. Tenho certeza que conseguiremos. Eu tenho fé em nós. Esse jogo também possui múltiplos finais. Quando a gente encontra este... Esta pena? Com tinta? Com tinteiro? Onde salva? Eu gosto bastante do efeito. Acho legal. Olha só. Seu progresso foi registrado. Sai rolando, meu. Espera aí esse inimigo jogar bomba. Entendeu? Jogar uma bombinha. Conversar com a França. Você consegue se comunicar com ela? Através de telepatia. A princesa Mary está em algum lugar na catedral. Precisamos salvar. Ela fala obviedade, né? Ela não traz nada de... Às vezes, ela serve por alguma coisa. Tem muitas portas fechadas. A gente tem que ir conquistando aí, aos pouquinhos, as chaves para abrir tudo. O legal dos jogos desta série aí, que não é bem Momodora, é isso. Explorar bem. Conhecer todas as histórias. Opa! A princesa, ela... Se você reparar essa princesa, ela se parece muito com a bruxa da Momodora. Tá aí, ó. Encurralado como um rato, princesa. Agora, se você cooperar e retornar à sua cela... Cara, esse bruxo, vocês vão resistir o lugar ao vestir-se com o traje da ordem. Ó louco, bruxo. Não é momento para suas fantasias religiosas, Alteza. Olha a espada dela, que legal. Hã? Não sei se você esperava encontrar mais feiras por aqui. Feiras, eu falei. Pensei que já tinha me livrado de todos vocês. Vocês vieram resgatar a vossa majestade? Foi isso que ela se tornou agora? Olhem para ela. Vocês são o tipo de gente que se considera humana agora. Ponte seus crucifixos para ela e queimam na viva. Faça o seu julgamento sagrado. Estou esperando o filho de Deus. Muito bem, eles corromperam a princesa. Desde a cerimônia ainda não terminou. Acredito que você possa dar conta de essas duas, certo? Deixe comigo. Que, que, que. Primeira chefe. É a princesa? Mãe Saora, concílio-me a sua proteção. Minha nossa, Mãe Saora. Uia, derrotamos ela sem tomar dano. Até parece que a gente já jogou o jogo inteiro. Subiu de nível. Incenso frígido obtido. Sempre que derrota os chefes sem tomar dano neste jogo, e na série esmo-modora, você obtém itens. Muito bem, vamos conversar aí? Muito bem. Você está ferido, princesa amélia? Não muito, irmã. Eu agradeço a sua ajuda. Dá nem conta de levantar. Acho bem bonitinha a arte, viu? Eu suponho que vocês estejam agindo sob as ordens do santo ofício. Ah, não, pudei. Sim, vossa majestade. Me chamo irmã Fran, Ana Fran, e essa irmã semilha. Você luta bem. Essa mulher que acabou de derrotar não é uma bruxa qualquer. Existem outras como ela, pecadoras que têm a ousadia de se opor ao nosso reino. Temos que tomar muito cuidado. A cerimônia dela se está avançando rapidamente. Embora vocês tenham agido bem em me resgatar, há mais que ela ser feita. Primeiro, temos que ir à biblioteca. Lá é um lugar seguro. Onde fica a majestade? Um pouco mais adiante. Não muito longe. Saberei quando estivermos próximos. Estejam atentas e emboscadas no caminho até lá. Tenho visto muitos corpos e freiros ao redor. As bruxas estão à nossa procura. Entendi. Tomaremos cuidado. Muito bem. Opa, o irmão falou alguma coisa aí. A princesa está conosco agora. Vamos abrir a biblioteca e vamos mantê-la. Viva. Sem salva. Desastaca ela bem. Salvou. Por enquanto é tudo muito simples. É muito fácil. Olha lá. Está muito na bomba. Pegou isso aí. Morreu na hora. É na hora. Não tem moleza não. Arquivo tido. Aproveitar para mostrar. A gente tem uma coleção de incensos. Que nos ajudam no jogo. Ao longo do jogo. Você tem três incensos ativos. Que pode usar e alternar. E há dois incensos passivos. Vamos deixar o incenso frígido aqui adicionado. Fora isso nós temos os itens. Aqui são as chaves diário. As moedas de prata. Que depois eu vou mostrar para que serve. E também espadas. E os registros. Que são relatórios. Tudo que você coleta. Você pode ler depois. Os nossos pontos. Eu já passei tão rápido. Que eu nem vi. E o mapa. Já deu dez minutos de jogo. Estou querendo enfrentar pelo menos mais um chefe. Ali tinha uma porta que está trancada. Eu acho que aqui também tem uma porta trancada. O que? Tomou um dano? Apesar das bombas ser terrível o efeito. Você consegue cortá-las ao meio. Vou pegar aqui. O que temos aqui? Incenso branco obtido. Eu não sei se o que está pegando fogo ali são bruxas ou se são freiras. Mas é a guerra da bruxa e da freira. O negócio não está bom aqui não. Vamos ver se é. Você encontra essas florzinhas ao longo do jogo. Elas dão uma boa quantidade de XP. Quando a gente chega num bico sem saída. Às vezes tem essa. Normalmente. Tem uma plataforma que você cai. E ela te arremessa para cima. Vamos ver aqui uma passagem secreta. O mapa normalmente avisa onde vai ter uma passagem secreta. Vamos com cautela. Muito bem. Agora a gente conseguiu derrotar esses bichinhos. Um pouquinho de trabalho da outra vez. Opa! Tem mais um. Sempre que você morre. O que acontece? Você perde todo o seu progresso. Então, tem que pegar aquela mania minha de ficar salvando a cada passo que dá. Só vamos ignorar. Vamos ignorar e vamos continuar. No começo vai ficar bem mal explorado, mas é assim mesmo. Aqui a gente está se aproximando da biblioteca. Talvez. Olha que bonitinho esse de abinho. Trancada. Muitas portas trancadas. A gente pega a nossa primeira habilidade, que é se adquirir o ataque carregado. É... De nada serve. Assim, até serve, né? Não é tão útil quanto a gente achava que seria no começo. Aqui o chão cede. É bom me matando. Não é bom evitar matar os bichinhos. Porque conforme você vai matando, você vai subindo de nível. Vamos usar o incenso. Melhoramos o nosso HP. Finalmente encontramos a biblioteca. Fica adiante. Por favor, me siga. Muito bem. Muito bem. E não encontrarão nenhuma outra feira viva, com exceção de vocês dois. Pois. Isso é terrível. Os corredores da catedral estão manchados com o sangue daquelas que se dedicam a obras dos deuses. Estão sendo superadas pelo nosso inimigo. A escuridão se expande por todos os cantos. Não. Você precisa encontrar minha irmã mais nova. Poeme. Impedi-la. Ela é responsável pela sermônia das bruxas e pela maldição por qual foi atingida. Se ela conseguir fazer o que desejam, mais vidas inocentes serão sacrificadas. A loucura dela precisa chegar ao fim. Poeme deve estar em casa dela. Como chegamos lá, a entrada principal está bloqueada. Aquela mulher que viram antes, a que estava vestida preta, é a traidora da igreja, conhecida como Irmã Devoar. Encontre-na. Ela deve saber alguma coisa sobre a barreira. Ela cooperará conosco. Vocês a farão falar. Seis freiras têm seis métodos. Nossa majestade. Não cederei a minha irmã, abandonando o nosso povo. Encontrarei a Irmã Devoar, a traidora. Até a língua venenosa dela pode ser útil. Eita. A princesa está com sangue no zóio. Muito bem. Chegamos aqui nesta áreazinha, que é a biblioteca. Olá. Seja bem-vinda. Meu nome é Arina. Aqui eu vou falar um pouquinho da biblioteca. Com ela a gente compra mais incensos com moedas de prata. A gente não tem muitas moedas de prata. Então a gente pode trocar uma ideia com ela. Aqui tem umas técnicas de combate. E aqui, espada de julgamento obtida. Alguma coisa de moonlight. Não dá uma espada não. Uma espada. Uma espada que já foi empunhada por uma feira em uma terra estrangeira. Aqui tem umas lesmas. Vamos pelo menos enfrentar mais armas. Aqui tem umas lesmas. Aqui tem umas lesmas. Vamos pelo menos enfrentar mais armas. Essa espada é porque ela dá uma rodada. Dá muito dano. Tomou uma bomba na boca. Aqui, olha. Só dessa. Chave da catedral obtida. Agora a gente já tem acesso a muitas coisas. É impossível ficar dando combo no bicho que já morreu. Eu não sei qual é o propósito, mas eu acho engraçado. Olha lá, o bicho não consegue morrer. Deixa. Chefe? Não. É uma área de inimigos. Igual aquele... Feudal... Ah, aloe. O bicho tomou o suquinho, o bicho acabou comigo. Derrotamos um. Agora tem mais moa. Gostava mais das bruxas do moador. Achava mais bonitinhas. A gente conseguiu? Olha só. É difícil. Os inimigos nessas áreas eles têm mais HP. Não é uma instalação e uma simples coleção de inimigos. Vamos salvar. Dá para abrir essa porta e abrir com a chave da catedral. Muito bem. Só rushando. Os inimigos dessa área não aguentam com a gente. Tiramos o mecanismo. Aqui a gente obteve mais um incenso. Acabou o meu incenso. E agora? A gente só não pode tomar dano. Será que não vamos conseguir? Eu tenho certeza que não. Vai ser especial. Não quer dizer. Eu tenho certeza que não podemos. Ninguém pode tomar dano. Jilidão, não sei... 했os. Muito bem, aquela alavanca liberou o elevador desta sala aqui, nossa, tomão, hein, uma leve distração, quase morte. Tem um save, vamos tomar um Nabucca, e o resta é salvar de novo. Vamos mirar para a esquerda. Um mini chefe. Estão bem. Uma esquina. Isso é só um pequeno subchefe. Estrancada. Um save. A gente abre essa porta para ir agilizando os acessos. Chefe. Vocês duas são persistentes. Eita, rápida. Renda-se, bruxa, você não vai se dirigir a mim pelo meu nome de convento, irmã? Eu disse, renda-se, você não é digna disso. A dignidade não será determinada pela sua igreja, irmã. Vocês assolaram essas terras com a sua fé por muito tempo. A falta de limite de seguridade me noja. Nós seguimos o ensinamento de estas santas. Nossos atos refletem a vontade divina. Faça algo por conta própria, pelo menos dessa vez. Essa sua igreja não deveria ter lugar neste mundo. Nem ninguém para adorar lá. Uma fé tão corrompida não deveria existir. Ele já começou na demência. Batendo nela com um corpo, ela vai ter esse ataque aqui, ó. Quando ela dá um x, você corre. E aí, ó. Aí, ó. Depois disso, ó. Só sentar apoiando nela. Que ela vai. Se não é uma lote de ferro, irmã. Subimos de nível. Deu um trabalhinho derrotar ela, porque a gente queria... Sem tomar dano. Mas ela tem uma variedade de ataque muito grande. E a gente não conseguiu a tempo. Queria ter um tempo aqui para... Fazer as nossas brincadeiras. Por que eu não fiz isso antes? Bom. Agora a gente vai voltar igual uma jagua atirica lá para salvar. Vou falar com esse cara aí. Você sabe mesmo manejar uma espada, irmã. Tem a distância estranha. Quem é você? Apenas um viajante. O caminho do castelo é você. Não é de sua conta. Isso foi bom. Bem. Deu reconhecer que eu não sou um mais disciplinado dos devotos. Mas eu gostaria de ajudar. Eu tenho informações para compartilhar com vocês. Uma barreira foi posta em volta do castelo sem não a entrada. Somente os bruxos são capazes de atravessar. Estão dizendo por aí que existe uma passagem secreta que conecta o Jardim Real às câmeras internas do castelo. O que você acha, irmã semelha? Ficar em grupo pode ser vantajoso. Está bem. Vamos para o Jardim. Como vocês se chamam, preferimos não dizer. Beleza. A gente vai correndo igual uma Jaguatirica lá para salvar o jogo. E vamos encerrando por aqui. A gente fez dois chefes, jogamos boa parte aí. Não tem muito que ser feito. O mapa a gente quase não abriu nada. Mas faz parte. Vai dar uns 5 episódios esse jogo. Com sorte. Só isso. Fica assim pessoal. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreva no canal durante nossos vídeos. A gente joga muitos jogos Indies, Metroidvans e também indicações. Deixa um comentário para a gente se gostar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.